Apoio no governo para estudantes não bolsadores, os cidadãos Timorãs e Estrangeiros, que encorajam Timorãs e Belejela Nafatim e Sira Nafatim. Além de Joaquim, o que foi no comentário, a lamentação dos cidadãos Timorãs e a Nação Indonésia, que retendem o subsídio dolar a sua idade, que sustentam a sua necessidade durante o surto de covid-19. Em princípio, o governo e a iniciativa para forçar o subsídio para encorajar a Sira e a Belejela-Fila-Mãe, Timorãs. Embaixadas Itenianas, o Ministério do Estrangeiro, já o coordenção da Embaixada, já o registro para Itenianas e estudantes, a população Iteniana está estagnada e a religião, e baseada para o registro de Sernema, que propõe a Tubele-Retam subsídio. Total orçamento subsídio para estudantes não bolseiros, no nosso cidadão Timorãs e a Estrangeiro, a mutu-tocon-tolo-resin, composto-rucinação-sanulo-resin-hat, o total beneficiário, ri-hun-rua atos-hat-resin, nebesse distribuiu para a conta bancária Embaixada Ita-Ida, o diálogo transfere para o beneficiário Sira e até para o Badac-Nelaram. Agora, agora, também o governo aprova o decreto-lei para o pagamento de subsídio e apresentamos o promulgamento, agora, agora, o processo de pagamento, a relação de finanças, preparada para o pagamento de subsídio, a gente que até o tempo vai tirar o beneficiário para o subsídio. Subsídio refere-se a uma aprovação com o estimação orçamento de subsídio, nebesse a uma aprovação e a uma aprovação e a uma aprovação e a uma aprovação começa o US$100,00 e a uma aprovação e a uma aprovação. Nivea Baros, Batli Sarmento, ZMN.